Água de bebê Beberá, que nem água de coco Cheiro de querer, acamará É perfume no corpo Pra quem gosta do vento, vedará Pra quem gosta de chuva, choverá Pra quem gosta de lua, aluará Pra quem quer dia, claro, só virá Gosto de ficar adivinhando que os teus olhos me pedem Gosto de ficar nessa preguiça, espreguiçando de amor Gosto de ficar adivinhando que os teus olhos me pedem Até o lado a vida fica mais bonita, não tem choro nem dor Como é bom viver Junto com você Água de bebê Beberá, que nem água de coco Cheiro de querer, acamará É perfume no corpo Pra quem gosta da vida, viverá Pra quem anda sem peça, chegará Quem precisa de santo, rezará Quem tem fogo no corpo, pecará Gosto de ficar adivinhando que os teus olhos me pedem Gosto de ficar nessa preguiça, espreguiçando de amor Gosto de ficar nesse deliro, delirando contigo Até o lado a vida fica mais bonita, não tem choro nem dor Como é bom viver Junto com você Como é bom viver Junto com você Muito bem Muito bem Água de bebê Beberá Muito bem Muito bem Muito bem Água de coco Beberá Muito bem Muito bem Cheiro de querer, acamará Muito bem Muito bem Água de bebê Beberá Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Cheiro de querer, acamará Por um tom Ei Muito bem Muito bem Muito bem